Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, vamos falar de tática? Convite pra falar de tática, acho que foi um jogo muito rico em relação à tática e usando esse espaço aqui pra trocar ideia com vocês eu trouxe mais ou menos o campinho onde nossos jogadores eles tiveram a maior parte do tempo então já dá pra perceber ali que é um atlético que a maior parte do tempo ficou posicionado não lá atrás mas ficou bem distribuído ao longo do campo e tem um ponto que eu acho que vocês tem que me interpretar muito bem porque se eu for mal interpretado vai parecer algo muito absurdo, mas não é na minha visão, futebol é que nem aquelas séries de advogado eu tenho certeza que vocês sabem qual eu tô falando Lauren Norder, Sultz, tá ligado? que os caras vão pra uma sala estudar ali um caso ou encontram um caso em Michigan em 1972 e usam como referência eu acho que o futebol é muito parecido nesse sentido buscar referências de bons treinadores, buscar referência de outras equipes é do caralho e assim, a gente acaba de ter um time campeão da Liga dos Campeões jogando uma bola federal sendo dominante contra a Real Madrid, contra a Bahia de Munique contra vários outros e a distribuição das peças desse time é muito parecida com o que a gente tá vendo aqui mas muito parecida mesmo e óbvio, eu não tô falando que o Atlético joga igual a Manchester City mas a gente parte de um treinador que ficou muito claro ao longo do tempo o quanto esse treinador era desatualizado o quanto esse treinador era um treinador que realmente tinha ideias da década de 90 tinha ideias antiquadas não é nenhuma crítica desrespeitosa ao Filipão falar sobre isso porque o Filipão, ele era um técnico antiquado e ver o nosso treinador atual com boas ideias ver o nosso treinador atual atualizado eu acho muito maneiro mas antes da gente começar a falar sobre esse campinho que eu acho que diz bastante coisa eu quero falar com vocês sobre a KTO a KTO, pesquisa aí, KTO.com é a principal casa de apostas do Brasil principal porque tem os melhores mercados as melhores odds, as melhores votações você pode ir lá na KTO entra em KTO.com, botar KTO no Google você vai usar o nosso código você vai ganhar 20% de bônus e ontem, no jogo do Atlético eu dei mais duas dicas pra vocês que bateu, tá? que o Cristian chutou gol e que o Atlético ia ganhar se você juntasse essas duas odds dava quase 5 pode 5, multiplicava o seu dinheiro por 5 agora vamos focar no campinho pra gente entender o posicionamento do Atlético com 3 zagueiros a gente entender a ideia e a tática trazida nessa escalação o Bento no gol acho que não tem muito segredo, né? aí a gente vê de maneira muito clara aqui os 3 zagueiros o 34, Pedro Henrique o camisa 3, o Zé Ivaldo e o 44, que é o Thiago Heleno dá pra perceber muito que o Thiago foi o zagueiro da sobra você tinha o Pedro mais pelo lado direito o Zé mais pelo lado esquerdo o Zé foi um zagueiro que ele esteve mais lateralizado Pedro tava mais pra dentro e o Thiago era esse zagueiro de sobra então natural que ele ocupasse uma faixa mais central porque o Zé tinha que fazer mais essa cobertura do Cristian aqui porque os dois estavam se entendendo com a falta de um lateral esquerdo específico, né? então assim eu acho que o fato de Pedro Henrique, Zé Ivaldo eles terem a proteção do Thiago Heleno pô, top maneiríssimo acho que o Thiago é um cara que ele tem que percorrer em distâncias menores sabe? e o Pedro e o Zé são zagueiros mais rápidos pra saírem pra caça e a partir disso se eles errarem ou se eles falharem ou se eles forem superados você já tem a sobra do Thiago Heleno pra compor e eu acho que o balanço o movimento em conjunto dos 3 acabou sendo muito bem feito eu não pensaria em uma mudança, tá? eu não pensaria em uma mudança daqui pro restante da temporada eu optaria com os 3 zagueiros porque pro pessoal que optar em falar ah, mas 3 zagueiros é defensivo pô, vendo essa distribuição de jogadores você acha realmente que o Atlético foi uma equipe defensiva? eu não consigo enxergar dessa maneira, bicho eu vou ser bem sincero com vocês que eu não consigo enxergar dessa maneira a gente tem basicamente 3 jogadores no campo defensivo o resto todo tá lá na frente e a gente vai falar desses caras por exemplo a diferença dos alas olha como o Kelvin tá muito mais aberto que o Christian porque qual era a ideia? era um Kelvin ser esse cara mais de profundidade ser esse cara que atacasse mais o fundo como por exemplo foi no lance do gol então a ideia então a ideia em relação ao Kelvin foi bem executada e percebe o 26 Eric o 5 o Fernandinho o 8 o Vitor Bueno o 14 Canob e o 88 Christian são 5 jogadores numa zona mais central buscando gerar superioridade numérica no meio campo o Christian era esse cara pela esquerda mas vinha muito pra dentro pra se aproximar do Canob o Vitor Bueno ficava mais atrás do Vitor Roque pra tentar pegar uma segunda bola por exemplo como é aquele chute dele na trave e você tinha Eric e Fernandinho sempre muito próximos porque pro Eric faz sentido ficar perto do Fernandinho por ser um cara de passe melhor então assim o Fernandinho vai estar sempre trabalhando ali com o Eric e o Eric também de alguma forma está protegendo o Fernandinho a partir do momento que o Fernandinho perde a bola ele entra numa dividida e assim é importante a gente parar pra pensar as opções que essa defesa ela tem pra sair por exemplo o 34 aqui Pedro Henrique ele tem um caminho aberto aqui com o Eric mas ele tem um caminho aberto aqui com o Kelvin também o Pedro Henrique ele vai ter sempre duas opções o Zé Ivaldo ele tem um caminho com o Christian mas ele pode trazer essa bola pra dentro pra trabalhar com o Fernandinho sabe então mostra como o Atlético ele busca sempre criar zonas de passe criar linhas de passe o jogador que está mais afastado é o Kelvin mas o Kelvin qual era a ideia também juntar mais gente pelo lado esquerdo construir mais por uma zona onde tem Christian onde tem Canob e até mesmo o Fernandinho numa zona mais central pra tentar o passe mais longo pro Kelvin como por exemplo foi um passe que o Zé Ivaldo que o próprio Wesley destaca na coletiva que o Kelvin não mata direito mas o Kelvin sairia na cara do gol sabe então o Kelvin foi essa flecha foi o cara da aceleração a gente não necessariamente precisa ter o ponta como cara da aceleração pode ser o lateral o Canob por dentro nem acelerou tanto o Canob por dentro teve muita função sem bola ah mas o Canob no zagueiro tudo bem mas foi como ele conseguiu ajudar o Canob até participou de alguns lances de ataque alguns lances perigosos mas o Canob pressionando mordendo diminui o espaço fazendo o Atlético recuperar a bola foi muito importante o Victor mais uma vez tentou botar o Victor Rock pra correr em algumas aceleradas e foi importante e o Victor Rock ele se aproxima do Victor Bueno também e do Canob do Christian do Ferendim pra ele ter a profundidade porque se o Victor ele fica muito atrás o que que acontece muito perto do Cássio ele afunda a defesa adversária e ele não vai ter tempo pra fazer o que ele faz de melhor que é correr e finalizar foi mais um gol que o Victor Rock ele dispara antecipa e finaliza então assim é importante pro Victor Rock ele também manter uma distancia desse do Cássio pra não perder esse espaço de profundidade acho que o time tá muito bem distribuído assim eu não vejo nenhuma falha óbvio que a vitória e a boa atuação faz a gente ficar mais esperto nesse sentido eu acho que o Victor Bueno ele vai continuar sendo titular em relação Terence porque ele faz mais parte dessa segunda fase do que da terceira divide o campo por três mentalmente a primeira é onde você defende a segunda é onde você constrói a terceira é onde você ataca o Terence ele participa muito mais da terceira do que da segunda querendo ou não é um Victor Bueno próximo de Eric próximo de Fernandinho próximo de Canobi então assim é mais um cara pra construir e repito acho que os três zagueiros fazem muito sentido o Zé tá cuidando até de uma parte maior aqui mas o Cristian ele teve boa mobilidade pra voltar acho que sofreu um pouquinho com o Biro mas consertou rapidamente então assim talvez o Atlético tenha encontrado a formação em Biel pra temporada ah mas quando o Esquivel voltar cara o Esquivel pode jogar no lugar do Zé Evaldo o Esquivel é mais zagueiro aí você pode ter o Cristian mais aberto o Esquivel o Esquivel em algum momento aparecendo mais à frente mas o Esquivel fechando numa linha de cinco acho que a linha de cinco protegeu melhor a gente como um todo e assim se você me perguntar hoje o que você mudaria da equipe cara se você me disser que essa é a equipe titular do Atlético até o final da temporada eu assino na hora tá se você me disser que essa é a equipe titular do Atlético até o fim da temporada eu assino na hora porque acho uma equipe muito boa acho uma equipe muito consistente você tem as referências Vitor Roque Fernandinho Bento Thiago Heleno você tem os bons coadjuvantes jogadores leves é muito difícil a gente imaginar que em algum momento da temporada parecia impossível a gente pensar num Atlético leve num Atlético ofensivo num Atlético que chegava fácil ao adversário num Atlético jovem num Atlético intenso essa é a cara do Atlético naquele Atlético sisudo fechado jogando um futebol pesado o Clube Atlético Paranense hoje joga futebol e acho que deu pra entender muito bem as ideias num 3-2-4-1 ou num 3-6-1 ou como vocês quiserem chamar não esquece de deixar o like tamo junto é nóis forte abraço valeu valeu valeu